Qual é a diferença entre sinomose e doença do carrapato em cães? Como é que eu faço para descobrir isso? Como é que eu faço para identificar esse problema no meu animalzinho? Talvez seja isso que você esteja pesquisando e eu vou explicar isso para vocês em detalhes nesse vídeo, tá? Prometo que esse vídeo vai ser rápido, só que eu preciso da sua ajuda para continuar esse trabalho gratuito aqui no YouTube. O seu joinha, o seu like aqui no vídeo, se você puder compartilhar com mais pessoas que gostam de animais, agradeço muito, tá bom? E o seguinte, hoje nós estamos aqui em Palmas, no Tocantins, Praça dos Giraçóis. Então comenta aqui embaixo para mim de que cidade você assiste esse vídeo. Quem sabe eu posso gravar o próximo vídeo aí nessa cidade, beleza? Bora lá! Seguinte, pessoal, a sinomose, assim como a parvovirose, tem vários lugares no Brasil que o pessoal chama de paravirose, parovirose, vários nomes que as pessoas conhecem, tá? Se chama parvovirose e sinomose, tá? Sinomose com C no começo. Sinomose e a parvovirose são doenças virais, ou seja, é um vírus que transmite essa doença. Para vocês entenderem um pouco melhor, basta vocês lembrarem da grande pandemia que a gente teve. Foi um vírus, né, que a gente teve causando os sintomas. Existiam pessoas que tinham uma imunidade mais elevada, tiveram a doença e nem sabiam que tiveram a doença. Existiam pessoas mais debilitadas, com a saúde mais sensível, mais frágil. Essas pessoas sentiram a doença, vários, milhares de pessoas chegaram a óbito. Então, o vírus, ele está diretamente relacionado com a sua reação imune. Então, você tem no seu corpo um sistema, a natureza é muito sábia, né? Então, você tem no seu corpo o seu sistema imune. Esse sistema imune protege o seu corpo de agentes externos, de agentes agressores externos, tá? E se você tem uma boa imunidade, você tende a não pegar gripe, não pegar doenças virais. O seu animal da mesma maneira. E como é que você melhora a sua imunidade? Principalmente com a alimentação. A alimentação é a base da imunidade, tá? Tem vários alimentos que melhoram a sua imunidade. Inclusive, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, que eu gravo um vídeo específico sobre alimentos que melhoram a imunidade. Tem uma série deles que você pode colocar na sua dieta, na dieta do seu animal, que vai ajudar muito na sua proteção. Um deles, muito simples, que todo mundo utiliza, é algo natural e muito bom, é o própolis, tá? Só para dar uma dica para vocês de algo que melhora muito a imunidade. Então, se você tiver uma boa alimentação, alimentos de qualidade, alimento balanceado, né? Sabe aquela coisa que a mãe falava para a gente assim? Você precisa comer alimentos coloridos. Alimentos coloridos, eles têm mais nutrientes, eles melhoram a sua imunidade. Realmente isso é verdade, tá? Alimentos coloridos da natureza, alimentos com verde mais escuro, verde mais claro, alimentos, cenoura, beterraba, são alimentos que melhoram a nossa imunidade e também a imunidade dos nossos animais. Além de, o nutriente correto, por exemplo, se a gente respeitar o animal, que o cão é carnívoro, eu tenho que lembrar que esse cão carnívoro, ele come a base do alimento dele, é carne, é alimento de boa qualidade, com alta conversão alimentar. Então, se o animal tem uma boa alimentação, a tendência é que ele tenha uma boa imunidade, ele tem menor chance de pegar vírus do ambiente, de outros animais e coisa e tal, tá? Segundo ponto, a gente precisa dar um auxílio para esse animal ter uma proteção a mais, que é o quê? Vacina. A vacina é um produto que você coloca, injeta o vírus em você. Só que é um vírus inativado, um vírus em uma quantidade pequena, que ensina o seu corpo a se defender quando você entrar em contato com esse vírus novamente. Vocês viram de novo a vacina que a gente teve aí da grande pandemia. Uma, duas, três doses, chegaram a falar quatro doses. Por quê? Porque é o número de doses da vacina que você precisa tomar para que o seu corpo aprenda a reagir a essa doença quando você entrar em contato com o vírus. Num animal acontece a mesma coisa. Quando você faz a vacinação correta, o primeiro protocolo adequado, no período base inicial, até os 120, 150 dias de vida, são grandes as chances dele estar imune e protegido desses vírus no ambiente. O problema é que geralmente as pessoas pegam o animal e não fazem esse primeiro protocolo. Não sabem o que precisa fazer, não escolhem uma vacina de qualidade, não utilizam a vacina no período correto, da forma correta, e aí acaba que o animal mesmo vacinado pode acabar tendo problemas com o contato com o vírus e acabar tendo a doença. Então, a alimentação melhora a imunidade do animal, vacinação protege esse animal quando ele entra em contato com esse vírus, e atividade física. De nada adianta você querer cuidar da alimentação do seu cachorro, de nada adianta você querer cuidar da sua alimentação, de nada adianta você ir lá e tomar 4 doses da vacina, a melhor vacina e tudo, e você não praticar atividade física. Se você não pratica atividade física, o corpo fica enferrujado, o corpo não sabe trabalhar, o corpo não consegue ativar esse sistema imune. O sistema imunológico vai estar diretamente ligado com o sistema circulatório, com a circulação do sangue. Então, se você não bombeia, não faz atividade, o seu cão não tem atividade, atividade não somente física, no sentido de fazer exercício, de correr, de cansar, de ficar ofegante, mas no sentido também mental. Quando o animal sai para correr, vem para um gramado como esse, ele vê alguma coisa, ele corre atrás, ele pega uma folha, ele pula para cá, ele sobe na montanha, ele está distraindo a cabeça, ele está fazendo a cabeça dele, o oxigênio chegar no cérebro, para ele conseguir chegar e conhecer e ver vários lugares, várias coisas, entendeu? Isso faz com que ele não tenha estresse, ele não fique pensando em coisas, um animal que é muito ansioso, um animal que é extremamente agitado, é porque ele não faz atividade física, ele não tem trabalho mental e nem trabalho corporal. Então, sem esse terceiro passo, não adianta você utilizar nem o primeiro nem o segundo. Não adianta você fazer alimentação de qualidade, se você não faz exercício com o seu cão, se você não leva o seu cão para passear, se você não ensina, não faz aulas de adestramento. Ele precisa ter algum tipo de coisa que ele saiba para que ele faz, o que ele faz, para que ele serve na vida. Pessoas aí que tem um cão, 15 anos, ah, meu cachorro viveu 15 anos, nunca saiu do quintal. Tudo que ele conhece são as quatro paredes da casa, aquele corredorzinho escuro, úmido, apertado, aquele quintalzinho, sabe? Tudo que o seu cachorro conhece é isso, será que isso é vida para o seu cão? Será que realmente isso é amar o meu cachorro, se eu não estou disposto a ensiná-lo a usar uma guia, a usar um peitoral, a usar uma coleira, eu não estou disposto a ensinar algo para o meu cão para que eu possa sair, distrair, chegar ao ponto de levar ele para um parque, correr, interagir com outros animais. Então, isso são as doenças virais. Já a doença do carrapato, que é a labesiose, a erliquiose, é uma doença que é, vamos colocar assim, é um protozoário, é um parasitazinho, é um vermezinho que está na corrente sanguínea do seu cão. O carrapato pega esse parasitazinho, esse vermezinho, esse protozoário, use o nome que você quiser, não estou aqui para dar aula de medicina, eu quero que vocês entendam a explicação. Pega aí esse protozoário, o carrapato vai lá, pica o seu cão, quando ele pica o seu cão, ele joga esse protozoário lá dentro. E aí, o seu cão, esse protozoário fica correndo a circulação sanguínea do seu cão e se multiplicando. Ele vê um ambiente bom e fica se multiplicando. E aí, ao longo do tempo, ele se multiplicando e quebrando as hemácias, quebrando as células sanguíneas do seu cão. Então, esse parasita vai quebrando essas hemácias e se multiplicando. O seu cão vai perdendo hemácias e não percebe. Então, se o seu cão pratica atividade física, a tendência é que ele tem uma maior produção de sangue. Entendeu? Quando você pega um atleta, por exemplo, um atleta tem mais hemácias, ele tem mais células sanguíneas do que uma pessoa sedentária. Porque quando você está estimulando a produção, o corpo fala, nossa, eu preciso de mais sangue para poder bombear esse oxigênio e poder fazer a atividade física. Se você só fica lá, sentado, em televisão, e comendo porcaria, você tem grande chance de ter anemia, porque você não estimula a produção de células sanguíneas e você não tem uma alimentação correta para produzir essas células sanguíneas. O seu cão, a mesma coisa. Então, um cão que é sedentário, que não pratica atividade física, que não tem boa alimentação, e ele pega a doença do carrapato, o carrapato contaminado pica esse cão, ele vai ter sinais de anemia, vai ficar mais prostrada, abatido, apático, perde apetite. Aí as pessoas se confundem, aí que as pessoas ficam em dúvida, será que é a sinomose ou será que é a doença do carrapato? Porque os sintomas nesse sentido são iguais e a solução também é igual. Alimentação de qualidade e alimentação de qualidade e atividade física é fundamental para você evitar essas duas doenças. Só que a doença do carrapato é transmitida pelo carrapato, ela precisa ter a picada do carrapato. Você não pega a doença do carrapato andando na rua, cheirando um outro animal, você não pega a doença do carrapato dessa forma. A doença do carrapato, seu cachorro pega, se tiver um carrapato, um único carrapato que picar o seu cão, ele pode transmitir a doença do carrapato para você. Não são todos os carrapatos que estão contaminados, mas se um carrapato contaminado picar o seu cão, ele transmite a doença para o seu cão. Quer dizer que o seu cão vai começar a ter a doença na semana seguinte, dali dois meses? Igual as pessoas às vezes me mandam mensagem. Ah, doutor, fui passear com o meu cachorro, ele voltou, tinha um carrapato. Será que ele pegou a doença? Não sei. A gente não tem como saber se o carrapato estava contaminado ou não. E aí, para o seu animal, para você poder conferir isso, demoram meses ou até anos. Tem casos de até dois anos. O animal demorar dois anos para manifestar os sintomas da doença no carrapato. Um carrapato picou o seu cão há dois anos atrás. Pode ser que hoje ele comece a ficar prostrado, abatido, apático, diminui o apetite, só quer ficar deitado, porque ele pode estar desenvolvendo a doença do carrapato. Dica, toda semana, toda semana, faça um check-up no seu cão. Inclusive, é check-up em casa, você mesmo vai fazer. Inclusive, para quem é aluno do meu curso Manual da Pós-Responsável, custa apenas R$17, tem um link aqui embaixo ou no meu Instagram, arroba dica do veterinário ou no meu WhatsApp, também está meu WhatsApp aqui, que você pode comprar pelo WhatsApp. Nesse curso, você recebe o checklist passo a passo do que você tem que avaliar no seu cão toda semana. Se você toda semana avaliar esses itens do seu cão, você vai ter certeza que o seu cão não tem nenhuma doença, que o seu cão realmente está saudável, para você não correr o risco de só descobrir quando o seu animal já estiver muito doente. Então, se você for checando, acompanhando, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aqui, está começando uma doença e quando você ver que está começando, corre, faz o exame, inicia o tratamento e você resolve o problema. Ao contrário das doenças virais, como a sinomose, a doença do carrapato não tem uma vacina, não tem uma forma de prevenir, não tem uma forma de eu falar, vou proteger meu animal, não. Por quê? Porque é um parasita, não é um vírus que ele pega no coisa, é um parasita. O carrapato picou, pode pegar a doença ou não, depende do carrapato estar contaminado ou não. Então, a única forma de a gente evitar a doença do carrapato no nosso cachorro é evitar o contato com carrapatos. Como que a gente faz isso? Utilizando sempre algum tipo de produto contra esses parasitas. Recentemente, gravei outros vídeos com várias dicas caseiras que vocês podem utilizar. Gravei também um vídeo explicando todos os melhores medicamentos comerciais que você pode utilizar para combater a doença do carrapato para evitar que o seu cachorro tenha contato com carrapato. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, entra lá no nosso canal e clica lá em vídeos e você vai ver todos os vídeos que a gente tem no canal. São mais de 1.700. Você vai aprender muito. Não quero me alongar aqui para esse vídeo não ficar muito longo e aí as pessoas ficam bravas comigo e não querem assistir o vídeo até o final. Então, tem alguma dúvida ainda entre doença do carrapato e sinomose? Comenta aqui que eu vou gravar um vídeo adicional para você. Obrigado pela sua participação. Seu compartilhamento desse vídeo com mais pessoas é muito importante para mim assim como o seu joinha e a sua inscrição. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.